Imediato falando do Paranaclube, tricolor que volta a campo no sábado pela manhã 11 horas lá no interior paulista na cidade de Sorocaba, aliás, linda cidade de Sorocaba. O nosso professor Silas de Graff vem para o Placar Transamérica e traz informações, notícias do Paranaclube. Alô professor! Alô amigos ligados no Placar Transamérica, estamos chegando com as informações do tricolor da Vila Capanema. Chegou ao final a novela Johnny Lucas e o Meia está negociado com a equipe St. Riddens, lá da primeira divisão no futebol belga. E a negociação toda ficou em torno de 2 milhões e 300 mil euros, sendo que 50% será pago agora neste mês e 50% em janeiro. E o Paranaclube ainda vai ficar com 10% dos direitos econômicos do atleta para futuras negociações. Bom negócio para o Johnny Lucas, que foi para o futebol europeu, para uma equipe de primeira divisão, como ele queria, assim como seus empresários. E bom para o Paranaclube, que vai ter um reforço financeiro no seu fluxo de caixa. Já dentro de campo, o técnico Matheus Costa segue trabalhando até esta quinta-feira para definir a equipe que irá enfrentar o vice-lanterna São Bento em Sorocaba, neste sábado, às 11 horas da manhã. Com o retorno de Gênesis e Bruno Rodrigues recuperados de lesão e Ediciola, que cumpriu suspensão, a equipe não terá Guilherme Santos, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Ao natural, no lugar de Guilherme Santos entraria Juninho, mas Matheus Costa vem testando o Fernando Timbó na lateral esquerda. E a ideia até de, de repente, colocar o Timbó é justamente para ter um reforço defensivo maior, ter mais solidez defensiva e ter mais um jogador de estatura para explorar mais as jogadas aéreas. Mas nada está definido. Tudo vai ser definido no decorrer desta quinta-feira e até na véspera do jogo. Outra dúvida também do Matheus Costa passou a ser Itaquim, que sentiu dores musculares nos treinamentos de ontem e também passou a ser dúvida. Então, com isso, vai depender agora dos próximos treinamentos para se definir o onze titular que vai entrar em campo neste sábado. A hipótese mais provável é Thiago Rodrigues no gol, Ediciola na lateral direita, Eduardo Bauman e Rodolfo fazendo dupla de zaga e Juninho na lateral esquerda. Luiz Otávio, Fernando Neto e João Pedro no meio de campo, Rodrigo Porto, Gêneson e Bruno Rodrigues no ataque. Mas, como falei, pode, de repente, aparecer até o Fernando Timbó ali na lateral esquerda. Mas as surpresas podem acontecer e também podemos ter Luan também atuando como volante. Enfim, toda essa definição a gente só vai conhecer momentos antes da partida deste sábado contra a equipe do São Bento. E o Paraná segue para Sorocaba procurando, buscando os três pontos que são fundamentais para que, pelo menos, permaneça ali coladinho no G4. São essas as informações do Tricolor. Retorno com vocês aí nos estúdios do Placar Transamérica. Obrigado, valeu, professor Silas de Graff, trazendo todas as informações aqui no Placar Transamérica. Já já o nosso Edgar Otto vai comentar, né, tem muita notícia aí a respeito do Paraná Clube. Mas antes vamos ouvir a entrevista do técnico Matheus Costa, técnico do Paraná Clube, e fala sobre esse desafio de sábado lá no interior de São Paulo. Veja aí. O verdadeiro Paraná é o Paraná que vai buscar todo jogo vencer, mas a gente sabe que é uma competição que oscilações, infelizmente, acontecem, né? Não só com o Paraná. A gente pode analisar também várias equipes que estão ali entre os oito, entre os nove, brigando pelo G4, que tiveram suas oscilações também, três, quatro, cinco jogos sem perder, sem vencer também. Então, infelizmente, oscilações acontecem, né? O que nós temos que fazer é procurar o mais rápido possível corrigir os nossos erros, né? Reverter essa situação e reencontrar o caminho da vitória. Temos mais uma oportunidade agora, jogando fora de casa, em Sorocaba, em conquistar esses pontos perdidos. Nós sabemos também que uma vitória lá, nós temos dois jogos seguidos em casa e isso pode nos trazer também maior confiança para que a gente reencontre e reconquiste a sequência de vitórias que tanto precisamos. Que tipo de trabalho foi feito essa semana? Está sendo feito? Está sendo preparado os jogadores? Para que vocês retomem esse caminho das vitórias? Temos que saber que vamos jogar contra um adversário que está muito mais pressionado que nós, né? Então, a gente aproveitar esses momentos também. Se a gente analisar o nosso último jogo lá em Salvador, nós já estávamos jogando contra uma equipe muito pressionada no momento que estávamos criando oportunidades de gols, a torcida já estava iniciando vaias contra a sua equipe. Então, a gente saber também que nós estamos jogando contra equipes pressionadas, né? Nós temos a nossa aqui em virtude de não conquistar essas vitórias, mas temos que saber também a realidade do adversário e aproveitar esses momentos também, né? Procurar impor o nosso jogo, fazer o nosso jogo para conquistar essa vitória, sabendo também que o adversário não vive um momento bom, né? Mas que nós estamos a um ponto do G4, uma vitória, tudo pode retornar a ser como a gente estava esperando, né? Sempre brigando na parte de cima da tabela. Está aí então o técnico Matheus Costa, né? Dando entrevista, falando a respeito desse jogo. Paranaclube que vive, Edgar, um momento estranho, né? Estranho nessa competição. Cinco vitórias seguidas, agora quatro jogos que não vence, com vários problemas. Eu, na minha opinião, eu acho que as saídas do Matheus Anjos e do Bruno Rodrigues, Bruno Rodrigues há menos tempo, quebraram o time do Paranaclube. Eu acho que o Paraná sentiu falta, né? Acho que vem sentindo falta do Matheus Anjos. Desde que ele saiu, a gente percebe que o time do Paraná, ele tem feito um jogo bem diferente. Inclusive o João Pedro caiu de produção também, né? O João Pedro também, que é acostumado a jogar com o Matheus Anjos no Atlético e tudo. Eu acho que assim, caiu e a gente percebe que está fazendo falta mesmo para o time do Paraná. Acho que o Paraná tem um jogo muito importante nesse sábado. É um reencontro aí, talvez, com a vitória que a gente já vem falando há algum tempo, que o Paraná precisa desse resultado positivo, até para tranquilizar o elenco, até para trazer um pouco da paz de novo para dentro da equipe, para poder tranquilizar essa situação. Acho que a volta do Bruno Rodrigues pode ajudar bastante o Paraná nesse próximo jogo. E a gente percebe, sim, que o Paraná, nesses últimos, o quê? Um mês e meio, ele não tem conseguido repetir a escalação. Todo jogo está tendo uma dificuldade, né? Todo jogo tem um jogador que se machuca ou um jogador suspenso por questão de cartão. Eu acho que esse trabalho de reposição para o Paraná está faltando. O Paraná hoje, não vejo o Paraná com banco para poder repor os jogadores que ele tem perdido e tentar manter o mesmo ritmo, que foi aquilo que a gente falava. O Paraná teve aquelas cinco vitórias consecutivas, entusiasmou, parecia que ia embalar e, de repente, ele se perdeu. É verdade. Tem essa aí a questão do Aida, do Johnny Lucas, finalmente o Paraná conseguindo vender esse jogador. E interesse aí também desse time da Bélgica, mesmo que vai o Johnny Lucas, no zagueiro Eduardo Bauerman. Bom zagueiro, falhou no último jogo, né? Foi mal, mas tem feito uma temporada muito boa na zaga do Paraná Clube.